Oi pessoal, tudo bem? Thiago falando. Estou mais uma vez aqui, como é tradicional, os sábados para a gente falar sobre o rastreador de tendências. Eu só quero pedir desculpas aqui em relação ao cenário mais improvisado, estou engramado aqui passando o feriado, mas não vou deixar de fazer esse vídeo aqui que eu gosto bastante, assim como o Ações para Ficar de Olho que nós fazemos aos domingos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, lembrando pessoal que a intenção desse vídeo é mostrar na prática como funciona essa estratégia e como ela pode funcionar em praticamente todas as ações da bolsa. Essa estratégia é o nosso carro-chefe quando a gente fala de operações mais ligadas a trade, desde 2017 nós encaminhamos as recomendações e é uma estratégia mais de médio prazo, aqui a gente fala de operações que costumam durar de 3 a 6 meses, por isso a gente considera ela de baixo giro, não é uma estratégia como um swing trade ou um day trade que a gente vai ficar fazendo compras e vendas, pelo contrato. Antes de falar dos resultados pessoal da estratégia e ver como está esse ano, vamos comentar um pouquinho aqui a respeito do Ibovespa. O Ibovespa vinha querendo aqui fazer um canal de alta, de curto prazo, ele não vem conseguindo manter essa formação, porém o que mais importa para a gente é essa formação aqui de médio e longo prazo do Ibovespa, que é com que o Ibovespa não confirme um rompimento falso dessa tendência de baixa, que seria os preços voltarem a operar dentro da tendência de baixa, então por isso que a gente considera ainda para essa estratégia uma tendência autista. Ah, Thiago, mas eu vi o fulano Beltrano falando que está em baixo, é da estratégia de cada um, como a nossa estratégia aqui a gente está falando de médio prazo, a gente considera que a tendência do Ibovespa ainda é uma tendência de alta e a nossa expectativa é que o Ibovespa vá bater lá na casa dos 130 mil pontos. Lembrando, pessoal, que o mais importante que eu sempre comento, que o gráfico vai apontar o momento de compra e o momento de venda, essa é uma estratégia que, apesar de unir a análise técnica com o fundamentalista, é o gráfico que é o mandatário que aponta compra e venda, e a intenção nunca é adivinhar o que vai acontecer, mas sim que o gráfico aponte os momentos de compra e de venda, e nesse sentido a análise técnica é praticamente imbatível. Eu vou deixar para vocês aqui o site que tem as assinaturas, cursos e, especialmente, a parte dos resultados, incluindo o rastreador. Tem as nossas estratégias de longo prazo e temos as estratégias de médio e curto prazo, incluindo o rastreador. Vocês podem clicar lá na estratégia, vai ter o resultado sempre atualizado. Esse ano nós estamos com 21% contra 5% do Ibovespa e, desde 2017, 2.400 contra 80% do Ibovespa, ou seja, bem acima, não tem nem como comparar a nossa rentabilidade com a do Ibovespa. Lembrando que aqui a gente explica tudo como o investidor deve fazer, principalmente em relação a essa questão de como dividir o dinheiro. Normalmente nós entramos em 8 operações, então o investidor vai pegar o dinheiro dele, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, dividir por 8 e, à medida que nós formos passando as operações, cada investidor vai entrando e, claro, tem a equipe de atendimento, enfim, tudo a gente consegue auxiliar. E lembrando que essa estratégia até hoje nunca fechou nem um ano de baixa. E para quem tiver mais interesse, temos aqui a nossa super promoção da independência que já termina na próxima semana para quem quiser contratar com até 60% de desconto capitalismo completo que tem a estratégia do rastreador. E como eu falo sempre, pessoal, tudo aqui é feito de maneira registrada, inclusive eu coloco lá uma boa parte do meu capital e da minha família em operações em conta real. Então não tem nada que não seja efetivamente o que acontece aí no dia a dia. Não tem nada de mágica, nem coisa mandrake, nada. Tudo registrado no nosso sistema. Vai para a PIMEC que nos faz auditoria e tudo 100% transparente, assim como a gente trabalha com todas as nossas estratégias. Então, vindo para as ações, vamos falar sobre as mesmas ações que nós comentamos na última semana para ver como funciona esse movimento. Ah, vocês mostraram na semana passada a Metal Leve, mas o que aconteceu? Vocês mostraram o Via, mas o que aconteceu? Porque o que é importante, a pessoa lembrar que o gráfico não é uma... ele muda, né? Então, quem estiver vendo esse vídeo na quinta-feira ou na quarta vai perceber que vai estar diferente do que a gente está vendo hoje, né? É uma estratégia que mesmo que seja de baixo giro, ela é dinâmica, tá? Claro que às vezes os ativos não fazem nada, né? É o caso aqui de Metal Leve que a gente tinha visto na semana passada, que continua em tendência de alta. Claro que para comprar a Metal Leve é muito complicado. E eu tinha mostrado que tem uma técnica, né? Quando nós estamos numa tendência de alta e vocês vão ver muito, mesmo quem nunca viu um gráfico que a gente usa muito os canais de baixa, as linhas de tendência de baixa no rompimento, fazer compra, suporte, resistência e a questão do canal de alta que é a figura que a gente quer encontrar nessa estratégia, uma linha de tendência de alta ou um canal. Então, aqui quando o ativo rompe o canal de alta para cima, significa que ele está dentro de uma tendência de alta e que nessa tendência tem mais alta ainda. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de duplicação de canal, que é duplicar esse canal aqui para cima. Ou seja, a gente vê que Metal Leve está num super canal de alta. Claro que comprar ela aqui em cima é muito arriscado. Por quê, Tiago? Tu sabe que ela vai cair? Não, né? Mas sim porque a gente só venderia caso ela perdesse o canal aqui. Ou seja, ela teria que cair 24%. Ah, Tiago, mas eu vi que ela é uma empresa boa de fundamentos. Fundamento é outra história, né? Eu acho que é sempre importante a gente comentar sobre isso também. Uma coisa é o gráfico, outra coisa é o fundamento. Se eu posso fazer as duas estratégias, posso. Eu tenho uma carteira de longo prazo, que é a carteira Tiago Prux e tem o rastreador. O que não dá é para ficar misturando. Ah, eu não vou comprar pela carteira de longo prazo porque está no gráfico ruim, né? Ou eu vou, eu não vou comprar no gráfico porque a empresa não é tão boa. É importante que a gente não faça essas misturas porque senão a gente vai perder o melhor aqui de cada estratégia, né? Via, a gente tinha comentado também em clara tendência de baixa, né? Não fazia nenhum sentido comprar via. Ela está no gráfico aqui praticamente desde 2020 em tendência de baixa, com uma baixa de 94%. Até eu comentei, eu acho que faria mais sentido entrar vendido em via do que tentar comprar. e a gente só compraria caso fizesse o rompimento aqui para cima da tendência de baixo, que não era o caso. Já a Mercado Livre, né? Que é uma das empresas que se beneficia dessa questão aí, devia melhorar, né? Devia piorar a Magazine Luiza, né? Vem ganhando mercado. Ela está em tendência de alta. Claro que para comprar aqui em cima, onde ela está hoje, pessoal, a mesma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas está muito arriscado. Por outro lado, para quem tem Mercado Livre, pensando para médio prazo e curto prazo, não tem o que fazer. Deixa a ação subir se ela continuar subindo. Porque se a gente comprasse aqui, ia ter que esperar ela cair uns 20% para começar a operar fora da tendência de alta. E por isso que eu falei para vocês que essas figuras de canal aqui, quando a gente acha elas, elas são fantásticas, né? Porque se eu estou comprado e está dentro do canal, maravilha. Uma coisa até que eu queria comentar, primeiro, foram algumas questões que algumas pessoas já colocaram outras vezes nos comentários na semana passada. Ah, mas a ação subiu 70% para daí vocês falarem compra aqui. Quem é que vai comprar aqui, pessoal? Por que é interessante comprar aqui embaixo quando eu mostrei na semana passada? Porque se eu compro aqui e a ação só opera para fora do canal, eu vendo, tá? Obviamente, o bom era ter comprado aqui embaixo. Até aqui, no caso de Mercado Livre, ele fez isso aqui. Talvez o melhor preço, o preço graficamente, teria dado lá na casa dos 36, né? Mas seria aqui embaixo o melhor momento de comprar Mercado Livre. Agora, para quem não comprou aqui embaixo, não comprou antes, aqui teria sido um bom momento porque estava próxima da linha inferior do canal de alta. Então, é normal bater aqui e voltar a subir. E quanto mais vezes fazer isso, fizer isso, mais vezes esse canal aqui é forte. Mas só para deixar claro, né? Pessoal, porque a gente quer comprar antes. Às vezes a gente consegue comprar antes, mas para quem não conseguiu comprar antes, vai acabar comprando depois. Então, a gente atua aí dessa forma. Outra foi Brisa Net, que é uma empresa aí que vem divulgando bons resultados, né? A empresa vem sendo uma daquelas que mais conseguiu ganhar em número de clientes. E a gente comentou que não seria errado para quem opera no curto prazo caso ela confirmasse o rompimento para cima, fazer uma operação do swing trade no rompimento da máxima, né? Não é para essa estratégia que a gente não faz esse tipo de compra e eu falei que a única questão que quem estivesse aqui posicionado teria que cuidar é o quê? O que a gente faria nesse caso? Como não rompeu aqui para cima e o preço voltou a cair, a gente teria feito provavelmente uma redução da posição. O que é uma redução? Ter vendido metade da posição. Porque às vezes, nesses preços máximos, o preço rompe e vai embora. e às vezes ele bate lá para voltar a cair. Então, possivelmente, a gente teria feito uma redução aqui em Brizanet, mas não teria vendido toda a posição. Então, ainda vale para quem está pensando no curto prazo fazer uma redução para comprar também. Muito complicado comprar a Brizanet, mas para vender toda a posição não tem porquê, especialmente pensando no curto prazo que está dentro do canal. Como eu falei, achou um canal, não tem porquê se desfazer aqui de toda a posição. Temos aqui Vale, pessoal, que está com um gráfico bem estranho, a Vale. Não é errado comprar nesses patamares aqui de R$66,00, R$67,00, porque foi o mesmo preço que deu aqui no rompimento. Ela vinha no canal de baixo e rompeu. Quando ela rompeu aqui, nós tínhamos esse preço aqui que era na casa dos R$66,00 como referência e o fundo aqui na casa dos R$62,00, R$61,00, que já era esse fundo anterior. Então, a gente não venderia abaixo, só venderia abaixo dos R$61,00, R$60,00, o que acabou não acontecendo. Ao contrário, ele bateu no R$61,00 e voltou a subir. Então, comprar nessa casa aqui dos R$66,00, R$67,00, não é errado. Venderia só abaixo dos R$61,00, mas é um gráfico que está bem estranho. Apesar que ele pode ter feito uma formação aqui de várias vezes bater no fundo e quanto mais vezes bate no fundo, melhor. E para cima, pessoal, o que vale, tem mais importante aqui é a casa dos R$93,00, mais lá para cima. Então, seria um bom risco retorno. Outra aqui, a SEAB, que eu também comentei parecido com o MELI, para quem não tinha pegado lá embaixo, só que a SEAB, ao contrário de MELI, não voltou a subir. Está vendo? Então, se a gente tivesse comprado lá na casa dos R$5,60, e semana que vem vai lá para R$5,40, R$5,30, eu posso estopar a operação, perco pouco, principalmente para quem não conseguiu comprar aqui embaixo. Então, assim, olhando graficamente, a gente não venderia ainda essa posição, esperaria perder pelo menos aqui os R$5,20, que é essa casa desse último fundo aqui para fazer a venda. até porque se ela fecha dois dias aqui abaixo, fora do canal, seria um bom momento para a venda da SEAB. Então, para a compra, só se ela voltar a operar dentro do canal e voltar a subir. E para a venda, para quem está comprado com uma visão mais de médio e longo prazo, mais de médio e curto prazo, seria interessante já ficar de olho para vender. E do rompimento, até agora, já deu uma alta de mais de 100%. Teria sido uma boa operação. No caso aqui da COSAN, a COSAN também está se aproximando novamente ali do... Olha, ela rompeu, bateu lá em cima no canal, agora está vindo bater na parte de baixo. Não é errado voltar aqui, caso ela suba dois, três dias, voltar a comprar a COSAN, até porque o preço mais importante é na casa dos R$23, porém, se romper para baixo aqui, cai fora da operação. Ela começa a ficar mais feia. Lembrando, pessoal, que além de explicar em relação a essa questão de como separar o dinheiro, quando comprar, quando vender, que tudo é avisado, com apenas 10 minutos por mês, qualquer pessoa consegue acompanhar a estratégia do rastreador, 5 minutos de dia, lá às 11, 5 minutos na parte da tarde, lá pelas 16, consegue ver o que foi de compra, o que foi de venda, e como eu falei, qualquer dúvida pode contatar o pessoal do atendimento. JBS é a mesma coisa, está tentando formar um canal aqui de alta, um canal mais primário ainda, por outro lado, ela fez um rompimento bonito aqui embaixo, ela tinha feito com o gap, aqui que foi esse buraco no gráfico, o gap foi fechado, ela continua em posição interessante para compra nessa casa dos 18 reais, não é errado comprar aqui JBS nesses patamares e para cima, só lá na casa dos 34 tem preço importante. Aqui temos a movida, a movida também, pessoal, aqui nós tínhamos marcado a última vez que teria sido interessante para a compra e se o preço voltar a subir aqui também não é errado, mas por enquanto não, é bom esperar um, dois dias de alta. Agora quem está posicionado tem que ficar de olho também, porque se romper aqui e baixar dois dias, por exemplo, fora do canal aqui, seria um caso que a gente venderia a movida, ainda mais que ela vem de uma alta, estaria com uma alta de 80% por aí. Ah, mas por que que não vendeu lá no 14? Isso não tem como saber, a gente só sabe o que bateu no 14 depois, que a máxima foi 14 depois. Pode ser que vá voltar e recuperar, passar dos 14, pode ser que não. Eu gosto sempre de falar sobre o exemplo do peixe, o rabo do peixe e a cabeça do peixe ficam no mercado, a gente nunca vai comprar na mínima e vender na máxima, só por sorte. Nosso entendimento que vale a pena aqui é ficar com o filé do movimento, que é o caso da Marco Polo, que eu tinha comentado já também na semana passada, que a gente continua comprando. Claro que comprar aqui em cima está ruim, não porque subiu 200%, mas porque está longe aqui da linha de baixo. Isso é muito importante também, porque aqui, por exemplo, em abril, deu uma oportunidade de compra em Marco Polo. Ah, eu não vou comprar a Marco Polo porque ela já subiu 70%, depois de subir 70%, subiu mais 80%. Então, não é para ficar adivinhando, é para seguir a tendência. Está dentro lá da tendência de alta, deixa para cima. Pode bater 7, 8, 9, 10, um momento, em algum dia ela vai cair. Quando ela cair, a gente faz a venda. Por enquanto, não é o momento de fazer a venda porque a tendência é clara de alta. Outra aqui, a Home, que muita gente tinha pedido e que estava feia no gráfico. A gente tinha mostrado ali que ela fez a venda que ela estava no canal de alta quando ela divulgou o resultado lá que nem foi tão ruim assim. O preço rompeu para baixo, teria sido estopada, teria encerrado a operação e de lá para cá caiu mais ali 13%, 14%. Nesse momento, nada para se fazer em Home. Claro, tendência de baixa. De novo, a gente não sabe se vai subir ou cair, mas não tem motivo nenhum para a compra de Home nesse momento. Outra que a gente comentou que estava barata graficamente a Petro Recôncavo. A Petro Recôncavo fez isso aqui. Ela rompeu aqui embaixo. A gente inicialmente estava esperando com que ela fizesse aqui uma... ver se seria um canal de alta, uma linha de tendência de alta. No curto prazo, essa linha de tendência de alta, ela não funcionou. Mas qual é a nossa expectativa, né pessoal? A nossa expectativa quando a gente teria comprado aqui era estopar abaixo dos 17. Nesse momento, a gente não compraria mais Petro Recôncavo, mas também não teria vendido aqui, porque isso aqui era um movimento que a gente teria visto se iria confirmar ou não um movimento autista de curto prazo, coisa que não confirmou. Então, a gente aguardaria mais, esperaria, teria que ver os próximos dias para onde iria Petro Recôncavo, mas o preço mais forte ainda é aqui na casa dos 17 reais. Claro que teria que cair bastante aqui em torno de 20%. Dificilmente a gente aguardaria tanto, mas esperaria mais um pouco. Pelo menos perder a mínima aqui da sexta-feira que seria uns 21 reais. Pelo menos perder a mínima desse dia para decidir se a gente sairia da operação ou não. Para a compra, nesse momento não, mas para a venda pelo menos esperaria aqui a casa dos 21 e mesmo assim seria uma operação de ganho. Teria uns 10, 11% de ganho nessa operação aqui. Nós falamos sobre a sequoia, a sequoia feíssima no gráfico, talvez como via fizesse mais sentido entrar vendido do que comprado, sendo que na estratégia do rastreador a gente não entra vendido. É uma estratégia posição comprada, a gente tem o swing trade onde a gente entra vendido, mas eu comento porque às vezes o papel tem uma tendência tão clara de baixa que ao invés da gente ficar brigando para tentar comprar, vamos vender. Mas não é o que é o caso aqui da sequoia, ela estava numa super tendência num canal grande de baixa, rompeu e está num canal de longo prazo e um canal de médio e curto prazo de baixa também. Então está numa baixa dentro de uma baixa dentro da baixa, como diz o outro. Então não teria por que fazer compra aqui nesse momento e nem previsão. temos a BB Seguridade, a BB Seguridade está num canal de alta, também um pouco complicada hoje para fazer compra, a gente percebe que tem muitos ativos que já se definiram para baixo e alguns que estão lateralizando lá em cima, então acaba diminuindo um pouco as oportunidades no geral mesmo que a gente tem, as nossas posições a maioria estão em aberto ainda como opção de compra daqueles ativos que nós estamos posicionados mas a mesma coisa está no meio do canal para quem está comprado mantém a posição para quem está fora continua fora da posição e a expectativa é que lá no médio prazo venha bater aqui na casa dos R$34 e a Randon também nada a se fazer nesse momento a gente tinha comentado que para quem não conseguiu comprar aqui no fundo seria bom comprar aqui no rompimento ela rompeu e começou a subir continua apesar de ter lateralizado nas últimas semanas continua em tendência de alta para a compra aqui pessoal a gente não tem nada indicando no gráfico compra mas também a gente não venderia nesse momento porque ela tem tudo para bater lá na casa dos R$14 tá certo essas informações que eu queria passar para vocês como eu sempre lembro pessoal dúvidas nos chamem no e-mail o contato arroba capitalismo .com.br quem preferir pode mandar mensagem no whats um áudio ou mesmo uma mensagem com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos um grande abraço e ótimos investimentos até mais